O IBGE está com um processo seletivo simplificado para o preenchimento de vagas para o trabalho temporário no Censo Agro 2017. Há vagas disponíveis para todas as cidades do Norte de Minas nos cargos de recenseador. Há também vagas para agentes censitários-supervisor e agentes censitários-municipal. Para januária, estão disponíveis 10 vagas para recenseadores de 6 para agentes-supervisores. As inscrições estão abertas para o dia 23 de maio, próxima terça-feira. O IBGE vai fazer esse ano, a partir de 1º de outubro, um censo agropecuário no Brasil inteiro. Vão ser recenseados mais de 5 milhões de estabelecimentos em todo o Brasil. Aqui em januária, são mais de 3 mil estabelecimentos agropecuários que vão ser visitados. Para isso, já está aberto um processo seletivo para recenseadores que vão trabalhar em campo, na zona rural, e para os cargos de ACM e ACS. O cargo de ACM e ACS são 6 vagas para a região de januária. É um cargo de ACM e 5 cargos de ACS. O salário do ACM é R$ 1.900 e o ACS é de R$ 1.600. Todos os dois têm direito ao auxílio alimentação e décimo terceiro e às férias proporcionais. O prazo de vigência desse contrato é de aproximadamente 7 meses para o ACM e para o ACS. E para o recenseador é um prazo de aproximadamente 5 meses, que é o prazo que vai durar o censo, que vai começar em outubro e termina em fevereiro. O trabalho do Censo Agropecuário é um trabalho basicamente rural, não é um trabalho urbano. Nós vamos visitar todos os estabelecimentos rurais de toda a região do Norte de Minas, aqui subordinada a januária. E tem vagas para recenseador em todos os municípios, de Bonito, de Minas, em Cônigo, em São João das Missões, Itacarambi, Juvenilha, Miravânia, Pedras de Maria da Cruz. Todas as cidades têm vagas para recenseador. O salário, a remuneração dos supervisores é de R$ 1.900,00 e do ACM é R$ 1.900,00, mais auxílio alimentação, e do ACS é R$ 1.600,00, mais o valor da alimentação. O recenseador tem um trabalho que não tem horário fixo. O recenseador vai ter o horário que ele vai estipular para visitar os estabelecimentos agro. Como é uma visita na zona rural, a gente recomenda que esses trabalhos sejam feitos na parte do dia. E o valor do pagamento recenseador vai ser um valor de produção. Vai ser à medida que quantos questionários ele for coletando, ele vai recebendo a partir dessa quantitativa da produção dele. As inscrições para o concurso se encerram na próxima terça-feira, no dia 23, às 23 horas e 59 minutos do dia 23. Então as inscrições estão abertas, elas estão abertas, são feitas na internet, através do site do IBGE, que é www.ibge.gov.br, ou direto no site da Fundação Getúlio Vargas, que é fgv.fgvprojetos.concurso.ibge-pss. As inscrições, a taxa de inscrição é de R$ 34,50 para o cargo de ACM e ACS, e de R$ 22,00 para o cargo de recenseador. O recenseador, além de ter que passar no concurso, todos vão ter um treinamento, mas o recenseador, quando terminar o resultado, ele vai fazer um treinamento e vai fazer uma prova no final desse treinamento para saber se ele está apto ou não para cumprir as atividades nesse ciência agropecuária que vai ter início aí no Brasil inteiro. Então, vamos lá.